oi pessoal tudo bem é hoje eu queria mostrar uma oporquia na limão tai chi e olha primeiramente escolhi esse galho bem reto tá bom e nessa parte aqui está mais reta eu vou fazer um anelamento tá com canivete é só a gente vir aqui fazer assim ó tá aqui um centímetro e meio ou até dois centímetros mesma coisa corta só a casca assim corta aqui e retira essa casca citros é fácil com a unha mesmo sai aí pronto agora é bom é bom a gente raspar essa película para evitar que cicatrize ou até mesmo dificulta o aparecimento de raiz né olha bem raspado tá bom é para acelerar o enraizamento eu costumo usar o tiamina tá que a vitamina b1 ou até o complexo b também ele ajuda a tiamina é facilmente encontrada em farmácias tá é ela vai ajudar bastante no enraizamento ela antecipa o desenvolvimento de raiz tá agora eu aguardo um pouquinho um pouquinho ela dá uma ligeira enxugada e agora vem com substrato assim pode ser um substrato uma terra comum tá úmida nessa forma assim mais ou menos e eu envolvo aqui e eu envolvo aqui assim ó pronto agora o próximo passo é um plástico a gente envolve aqui com cuidado assim dá uma puxadinha tá segura aqui puxa de novo pronto agora aqui na parte de baixo é só fazer um pequeno ajuste aqui e agora a gente amarra bem impressionado para não para manter essa umidade né agora vamos fazer um pequeno ajuste aqui na parte de cima pronto quando aparecer as raiz vai ser fácil visualizar né agora só amarrar aqui esse procedimento pode ser feito em qualquer planta é a base né pro alporquia goiaba acerola laranja limão né pitanga bom tá feito a nossa alporquia agora é bom envolver com uma loninha preta um plástico preto ou simplesmente um papel alumínio a fim de evitar é aparecimento de musgo tá de repente alguma sementinha que brota também vai atrapalhar e depois de acredito que 30 a 50 dias já vão começar a aparecer as primeiras raízes procurem fazer num galho que seja reto e um pouco acima aqui tem algumas algumas bifurcações aqui já vai facilitar muito a formação da copa né é um galho bem retinho e com alguma brotação em cima e aguardar esse tempo depois que começar a aparecer as raízes você ainda não tira espera mais ainda tá espera encher bastante raízes para poder na hora que fizer o corte ela poder sustentar essa parte superior tá bom e assim que enraizar você vê que está no ponto de tirar você retira planta num vaso e faz uma pequena desfolha tá bom para não forçar muitas raízes deixa só algumas folhas tá agora vou mostrar ali eu tenho algumas feitas ali embaixo que já estão no ponto de tirar eu vou mostrar pra vocês olha tem algumas aqui três aqui uma ali escondidinha ali e outra aqui tá mas aqui tá no ponto de tirar é essa aqui você pode observar olha aqui tá vendo bastante raízes já tá esse galho ó bom eu vou tirar e já eu mostro pra vocês aí pessoal tirei o saquinho aqui tá olhem aí bastante raiz bastante raiz mesmo ó bacana né ela queria um calo ali e as raízes saem até ali a parte de cima saiu uma raizinha também tem bastante raiz a parte de baixo tenta focar aqui aí agora focou tá vou passar para o vaso vou dar mais uma pausa olha aqui ali aí aí dá pra ver bem ó a formação do calo e depois a raiz saindo ali tá bom vou dar mais uma pausa aí eu já vou voltar plantada no vaso pronto já tá no vaso tá olha aí eu fiz uma pequena desfolha aqui tá bom e também gente é muito importante fazer um tutoramento nela tá coloca uma hastezinha de bambu ou qualquer outro material e fixa para evitar movimento porque essas raízes não ela não consegue fixar a planta ainda na terra tá bom e qualquer movimento pode quebrar as raízes e também uma torção né as raízes vão se quebrar facilmente ao fincar essa haste aqui procure fincar um pouco longe né um dedo ou dois do tronco principal por causa das raízes tá faz uma ponta bem fininha né e coloca um pouquinho ao lado porque se você colocar aqui rente ao tronco você vai acertar as raízes ali né apesar de ter muitas raízes mas vai ser vai arrancar essas raízes né isso não é bom tá então coloca um pouquinho do lado né que isso não vai ter problema nenhum a questão de ficar aqui do lado assim que ela se desenvolver né mas aí a gente faz uma poda abaixo aqui para começar a formar uma copa soltar dois ou três brotos né é o que vai ser mais importante aí na formação dela tá bom adubação eu não faço de início tá por se tratar de raízes novas é pode prejudicar tá ela não está acostumada ainda tá bom bom o vídeo de hoje era isso se você gostou de seu joinha se não for inscrito se inscreva tá bom se quiser participar do nosso grupo do whatsapp é só deixar o número nos comentários tá bom que vai ser um prazer te adicionar lá no nosso grupo é um grupo bem bacana a gente fala sobre plantas rauporquia estaquia podas no geral tudo sobre plantas tá bom valeu